Depois de muita emoção aqui, pós-zumbi-walk, achamos a cura, encontrei o Batata. Uuuuh, maluco, eu viajei, eu tinha matado ele, mas a gente conseguiu se curar contra os zumbis. E agora eu vim até aqui, maluco, eu viajei três dias, tava com a Moisés no deserto pra chegar aqui nesse acampamento, ó, não é, Sacripanta? E você cheirou o que, caralho? Maluco, tal, chá de vó. Mas isso não é o que interessa, o que interessa é que nós estamos... Não foi cueca de vó, foi chá de vó. Cueca de vó deixa mais lento, chá de vó acelera, descobram. Mas a gente tá aqui pra quê? Pra vir nesse acampamento. Mas há acampamento de gordo, tipo aquele que eu tenho que ir? Não, acampamento tecnológico. De nerds, freaks, geeks e kwekakoo. A gente vai descobrir tudo isso aqui hoje, como é que será que essas pessoas lidam com a vida? Elas têm vida social? Elas têm esposa, têm amigo, têm filho? Vamos nessa? Vamos embora. Prêmio Sacripantagem. Você vai escolher aqui o que é melhor ou o que é menos pior, na sua opinião, tá? Categoria tecnologia. Estou prestando atenção, prestando atenção. Qual é a menos pior operadora de internet, banda larga? Net, GVT, vivo ou IG de escada? E a menos pior... IG! Pessoal ficou confuso, vocês ficaram confusos. A pergunta é boa, meu irmão. Cara, eu acho que é IG, porque eu jogava Perfect World na IG, mano, de escada. É, GVT. E a pior é a Vivo, porque não tem comparação. Não tem menos pior aqui no Brasil. A IG de escada. Eu acho que é, tipo, tudo igual, só que com pacotes e preços diferentes, enganações diferentes. Qual é a menos pior plano de internet para o seu celular? Vivo, claro, TIM, Oi ou BCP? A menos pior é a Oi, cara, que eu me lembro, assim, eu também não gosto da BCP, que ela já não existe faz uns 18 anos. Lá só não tem a BCP. A BCP não existe, mano? Qual é a BCP? Calma aí, só um segundo. A TIM, eu acho que é a menos pior. A TIM é a menos pior? A menos pior. Ela não compreendeu as perguntas até agora, mas então. É a TIM, desculpa. Acredito que você já viva a menos pior. E qual a menos pior marca de computador? Positivo, MegaWare, CCE ou Itautec? A menos pior é a Positivo. Não, a Positivo é horrível, filha. Ah, melhor. CCE. Ela gosta da Positivo? Ela gosta. Eu não sei. A Positivo é a primeira... Eu não, é que eu gosto, eu prefiro a dela. Cara, Positivo, eu acho. Positivo serve para queimar caixinha e eu ficar sem áudio. Agora na categoria internet, qual é o youtuber que você assistiria na sala da casa com a sua mamãe, seu papai, seu avô, sua família? Kéfera, Cauê Moura, Felipe Neto, Bin Laden ou PC Siqueira? Ah, então, a minha mãe... Eu assisto Kéfera com a minha mãe porque ela acha muito louca. Eu assisti a Cauê Moura com a minha mãe. Cauê Moura. Cauê Moura. Vocês têm coragem. Um por um, hein? Cauê Moura. Eu assisti a Cauê Moura também. Kéfera. Uh! Cauê Moura. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, é, eu falo que é sincero. É, Osama Bin Laden, é mal. Bin Laden tá, tu com dois. Dois Bin Laden, um Kéfera, dois Cauê Moura. Eu acho que é Kéfera também. O Bin Laden, ele tá, tá cotado. É, o do PC. Acho que é o PC Siqueira. Bin Laden foi um dos primeiros grandes vloggers do mundo, assim. Pode perceber que ele mandava vídeos sempre pros Estados Unidos, ele não recebia a dissência, mas ele era bom. Qual você não comeria dessa lista? Fala, não, esse eu não comeria, não é gostoso, gostosa. Eu não comeria o Felipe Neto. Eu acho que nenhum. Nenhum, nem a Né, a Kéfera. Pra quem você não... Ele é muito chão. Daria, daria, daria. Ah, eu vou comer, velho. Vou pro PC Siqueira. Você não daria pro PC Siqueira? Pô, tezudo ali, PC. Eu daria pra você, PC. Talvez, né? Qual que é a webcelebridade mais gostosa? Kéfera, Ana de Cesaro, Ask the Girl, Pathy que te pariu ou Felipe Neto? O Felipe Neto não é mulher. Kéfera. O Felipe Neto não é muito gostosa, né? É. Mas também, também é melhor que as outras. A Pathy, mano, a Pathy. Pathy é gostosa pra caralho. Pathy, você é gostosa. Pathy, você é muito gostosa. Ah, Pathy, você é muito gostosa. Ele fala com você. Caralho. Ah, Pathy, ah, Pathy. Pathy, que pariu. Pathy. Pathy, que te pariu, eu te amo. Desculpa, Castanha. Ah, moleque. Qual é o blog mais que bado? O mais que bado de todos. Assim, o mais que... O Marcela de Neto dos Blogs. Não salvo, que biloco ou o mortadela. Eu não salvo. Aí, de novo, eu ia falar deles, mano. O mortadela, com certeza. O que é que é que bado? Que biloco. Débora, você sabe o que é que bado? Ah, sei. E o mais que bado é o mortadela. É. Vamos botar o meu aí, por favor. É o mortadela, com certeza. Qual o site menos difícil de se comprar? Walmart, Submarino, Americanas, Caburne, Extra ou BAP? Ah, ah, qual? O menos difícil. O menos difícil. O Walmart, ele vendeu o computador, não sei se você pegou isso aí, a 500 reais. Estava errado. É difícil de comprar esse de 500. Ninguém conseguiu. O mais difícil é o Submarino, que você tem que estar embaixo d'água, tá ligado? O Weston. Submarino. Mas é bando Americanas. É isso aí, galera. Troféu, saco e plantagem, que é esse pessoal lindo aqui de Rondonópolis. Vamos terminar, que eu tenho essa música maravilhosa comigo. Don't you ever say I just walk away, I will always be with you. I came in like a wrecking ball, I never make you make you know, I never make you wrecking ball, because you... Minha calça caiu. A minha calça caiu mesmo na reportagem. Por que será? Troféu, saco e plantagens, batata, com esse pessoal lindo. Todo mundo manda um beijo pra câmera. Uh! E aí, seu chucro, é você mesmo. Você viu? Gostou? Tamo chegando ao fim, então, desse acampamento muito louco, doidão, com esse cara mais doido ainda, batata. É, maluco, eu me diverti aqui, eu fiz amigos novos, eu aprendi coisas que eu não sabia. Tipo o quê? Tipo que as pessoas, elas têm que se amar. Como são, como serão. E dito isso, pararei de cheirar chá de vó, porque faz com que eu fique... Problemático. A partir da semana que vem, eu tô na reabilitação, galera. Graças ao nosso herói. Cid. O Cid vai pagar pra minha reabilitação, sabia disso? Que o Cid vai pagar minha reabilitação. Vai, vamo lá cobrar dele, então. Vamo lá cobrar, não, porque senão eu vou ficar... Não, pô, ele tem, pô, ele tem grana pra caralho. Vamo lá, vamos lá. E tem aquela missão ainda, cara, cê sabe, né? Aquela? Então vamo, cara. Vamo, vamo! E o cara nem lendo nada.